Oi pessoal, tudo bem com vocês aqui na ONU E hoje eu vou ir para o dentista Olha o meu dente Tem a dente Aqui a gente está em um dentista Depois minha mãe vai tirar isso daqui da boca dela É por cima Por cima da boca dela que tem um negócio Ela está com um pouquinho de barba Então, a gente vai lá E depois a gente vai comer salgado A gente está aqui Bem aqui É esse lugar Está bem pertinho Onde a gente mora E aqui é um lugar bonito Minha mãe está dirigindo aqui Eu estou na frente Então Então, aqui é uma rua nem menina A rua é André Mágico A nossa rua é André Mágico Eles me pararam aqui no posto É assim não, chegando bem É? Uhum Então, a gente começa a outra parte A gente está aqui A gente está no posto No posto de gasolina Olha o cartão da mamãe Aqui tem rádio Aqui tem rádio pessoal Aqui tem rádio Aqui tem rádio Vou mostrar o nosso carro Então, aqui Desculpa Ficou aqui atrás Aqui Então, a gente vai Desculpa A gente sabe Está um barulhão Que horas são, filha? Quais horas são? Eu vou ver Que horas são? Já é um e três E quatro Só fica caindo Alguns centímetros depois Então, a gente começou pelo vídeo De três Para de cair Aqui Aqui eu acho que não É Este é o casamento Então O pessoal Espera aí Desculpa Foi uma ligação Então Vamos aqui Como vocês É Mas aqui Não é uma brincadeira A gente está dirigindo Aqui Estamos dirigindo De verdade A nossa rua A nossa rua É um e de mágica Só que aqui A gente saiu da rua É um e de mágica Agora A nossa Daqui a outra Minha mãe está dirigindo Minha mãe está dirigindo A gente está indo mentindo, né filha? É Ah mãe É um pouquinho para lá Onde eu estava dizendo Então Vou comer Eu ainda Continuo com o dento furado Vem aqui, então vamos para o próximo vídeo, depois é o vídeo pack, então tchau. Alguns momentos depois, e hoje a gente começou com o vídeo pack, então a gente tá aqui né? A gente vai passar pelo barquinho. Estou aqui. Já o carro? As vezes o carro tá bem levado. Vou mostrar o impossível agora. As vezes oremoệço, eu quei mais o controle 2013. É um acime, entretenso pra tudo de acordo com o carro, quando duvidou chegar então e informado. Mãe, quando a gente vai chegar lá? Camino ali, a gente... A gente tá andando aqui. E aí, eu não vou aqui, eu não vou. E aí, eu não vou. Então, gente, a gente começa outro vídeo que é a parte 5. Então, já tá ficando aqui e a gente vai lá tirar a barba da mamãe. O quê? A mamãe não tem barba. Ai, cabeceira. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a minha mãe de novo. A gente vai gravar outra viça que eu vou estar comendo. A gente veio comer. Tem um brigadeiro, um beijinho ali. Não é meu, não dá nome. O suco de coco açúcar e leite é meu. O suco de laranja é da Naomi. E o salgado é igual. É a tarde da mamãe filhinha? É. É? A tarde da mamãe filhinha. Exatamente. Tchau. 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 Filhinha O cinto tá apertado em você? Tá Você tá muito solta aí no carro Tem que apertar um pouquinho mais Mas tem que segurar você, filha Mas não é pra apertar demais É pra apertar um pouquinho mais Então tem tudo nublado aqui Tá escuro Tá chuvoso O Ivan tá em casa com o Nino Ah não, eu tinha ido no dentista E depois eu fui ver se o salão tava baixo pra me tirar o bote Mas parece que eles mudaram De local, eu nem sabia Porque tava uma placa de aludas, sei lá Aí eu Aí de lá a gente foi no mercado Teve uma carta aí Mamãe e Naomi Mamãe filhinha A Naomi ganhou esse brinde Que já está na sua boca, né Naomi? É uma borboletinha que brilha no escuro Da Da dentista Ah, eu amo esse tempo Maravilhosa chuva Não sei se eu vou conseguir Tomar pelo menos um pouquinho Mas eu acho sensacional Tô com o vidro aqui aberto Do passageiro Porque ele abaixou e não Não quer erguer Enfim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.